Com relação a fé, assim, às vezes as pessoas olham, ah, a ciência não tem nada a ver com Deus, sabe? Eu já olho diferente, eu vejo Deus em tudo, sabe? Tudo, tudo, até o conhecimento todo, tudo é Deus, cara. Tá entendendo? Ele é a força, sabe? Quando eu estava lendo o livro e o autor fala sobre a nossa importância, quando Deus diz que nós temos a nossa mente renovada em Cristo, que nós somos templo e morado do Espírito. Rapaz, aí eu parei para pensar, rapaz, a mesma força, a mesma mente que estava lá na criação, que criou tudo, tá entendendo? Tá aqui dentro de mim. Tá entendendo? Milhares de anos depois, né? Com isso é tremendo, tá entendendo? E ela acompanha, às vezes a gente, o conhecimento parece que a ciência quer desviar disso, mas, cara, o fim vai ser sempre esse. Aí no final sempre vai convergir, né? Sempre, sempre vai convergir.